O metrô já foi uma condição boa, agora é uma esculhambação, aliás, já foi tudo esculhampado, virou bagunça, né, rapaz? Lá em Niterói estourou o tubo lá, foi merda pra todo lado, entendeu? Aí aqui não sei aonde, aqui estourou o cano, foi água pra todo lado. Aí agora os caras, esses trogloditas do metrô, rapaz, vai agredir as pessoas, o cara já tá na bronca porque tá, troço apertado, acondicionado, vencido, é uma esculhambação generalizada, né? Se você quiser participar do meu programa, é só você ligar pra cá, 2176-8282, é o telefone da participação do show do Paulo Nobre aqui na Metropolitana, né? Olha, passageiro afirma que foi algemado pelo agente. Olha, o cara, rapaz, então você é um cliente do metrô, você paga aquilo, não é de graça, não é que ele é pago? Aí o cara vem te algemar, ai, algemar o carilo, rapaz, vai se ferrar, Zé, você acha que tá certo isso, sim ou não? Pode ligar pra cá, 2176-8282, é o telefone da participação do show do Paulo Nobre aqui aqui na Rádio Metropolitana M, 1090-2176-8282, aqui você liga, aqui você participa da nossa programação, 2176, e a mãe Francesca volta amanhã, hein? Ah, a mãe Francesca volta amanhã. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, última opção contra a impotência, você é impotente, hein? Eu sou impotente, você é impotente, é, é, porque agora, indicada para a casa mais grave, próteses penianas se aprimoram e modelos mais simples são oferecidos no sujo, é verdade. Então você que tá com um berimbau meio de, meio de, sabe, o calibre tá meio desculhambado, agora tem uma prótese, que vem uma bombinha, quando tu quer ficar com o berimbau pra cima, tu aperta a bombinha, aí ele vai crescer, tu vai apertando a bombinha, aí o bicho vai ficando em pé, entendeu? Tá bom, mas tu encher pneu de bicicleta, mas tu vai virar o peru de encher pneu de bicicleta. Que coisa, rapaz, olha, que coisa. Aumenta de forma controlada o diâmetro e o comprimento, aí tem uma bomba, o cara bota prótese no teu breguete, aí tem uma bomba, aí quando você vê, tu deitou, a mulher deitou, aí tu pega o negócio e faz, e o pau vai ficando em pé, aí quando ele ficar na posição, aí tu cai pra dentro. Agora, se de repente tu bombear demais, aí a mulher pode ficar barriguda, que aí a mulher ia, que perigo, né, rapaz. Não tem mais o que inventar, não, rapaz. 2-1-7-6-8-2-8-2 é o telefone da participação do show do Paulo Nobre, aqui na Metropolitana. Olha uma outra aqui, o povo, que essa povo adora saber, né? A dona Josefa, ela quer saber o seguinte, Paulo Nobre, a minha mãe, a minha não, a dela, tem 86 anos e sofre de prisão de vento. Eu também sofro de prisão de vento. E quando vou no banheiro, meu irmão, eu fico parecendo sabe quem? Aquele, não é um Tarzano, não, aquele Sansão, entendeu? Quando derrubou as pilastras, entendeu? Porque vou te dizer, tem que fazer uma força desgraçada a toda a prisão de vento. Agora estou perguntando a você, minha mãe, a mãe da dona Josefa aqui, sofre de prisão de vento. O que ela deve comer? Porra, você sabe o que ela deve comer, rapaz. O que ela deve comer? Eu sei lá, eu sei. Eu, se eu soubesse, comia eu, que eu também sofro de prisão de vento. Mas o lugar setorologista, viu, a dona Josefa, mandou dizer que alimentos com fibra, frutas, verduras, você gosta de verdura, Geraldo? Não, né? Então, eu gosto de vermelho mesmo. E tomar suco de laranja, mamão e ameixa. Existem três tipos de prisão de vento. Tem que procurar o médico, para o cara saber qual o tipo de prisão de vento. Porque já tem negócio de tipo também. É, não, tem negócio de tipo. Não vê que não tem, entendeu? Não vê que não tem. E você tem prisão de vento? É, só ligar para cá. 2176-8282. É o telefone da participação do show do Pau Nobre. Aqui você liga. Aqui você participa. Ah, rapaz, é parria para chorar. Essa aí é parria para chorar. Porque a família comia tranquila, quando de repente a filha de 10 anos comenta tristemente. Tem uma má notícia. Não sou mais virgem. Perigo, hein, rapaz? E começa a chorar visivelmente alterada, com as mãos no rosto, né? Com um ar de vergonha. Aí houve aquele silêncio. E os pais começaram a trocar acusações, muda. Olha, isso é culpa sua, cremilda. O marido falou para a mulher. Isso é culpa sua. Quem manda você usar aquela menina de piranha? Isso é piranha. Isso é piranha. Você é que deu o mau exemplo para a menina. E você, minha filha mais velha, que fica aí se agarrando com aquele viado do teu namorado no sofá, aquele viado, aquele viado. Entendeu? O cara ficou na bronca, porque a menina, né? Diz que não é mais virgem. Tudo na frente da menina, rapaz. Aí a mãe não aguenta mais e revida o meu gritando. Ah, é assim, hein? E quem é o imbecil que gasta metade do salário com essas desclassificadas por aí, com as piranhudas? Você, pensa que eu e as meninas somos cegas? E além disso, que exemplo tu dá se desde que assinou essa maldita TV a cabo, Gatunete, passa todos os finais de semana assistindo um filme pornô de quinta categoria, rapaz? Aí desconsolado, à beira de um colapso, a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, e a voz tremula, pega eternamente na mão da filhinha e pergunta baixinho. Filhinha, como é que aconteceu, filhinha? E entre soluça, a menina assustada responde. Ah, mãe, a professora me tirou do presépio de Natal. A virgem agora é a Vanessa, eu vou fazer a overrinha. Que perigo, hein, rapaz? 2-1-7-6-8-2-8-2 é o telefone da participação do show do Pau Norte. Pode ligar agora que você vai participar. 2-1-7-6-8-2-8-2. Está chegando a...